Clamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículo 31 a 42 Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado Se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado O escravo não permanece para sempre em uma família Mas o Filho permanece nela para sempre Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres Bem sei que sois descendente de Abraão No entanto, procurais matar-me Porque a minha palavra não é acolhida por vós Eu falo o que vi junto do pai E vós fazeis o que ouvisteis do vosso pai Eles responderam então O nosso pai é Abraão Disse-lhe Jesus Se sois filhos de Abraão Praticai as obras de Abraão Mas agora vós procurais matar-me A mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus Isto Abraão não o fez Vós fazeis as obras do vosso pai Disseram-lhe então Nós não nascemos do adultério Temos um só pai, Deus Respondeu-lhes Jesus Se Deus fosse vosso pai Vós certamente me amarias Porque de Deus é que eu saí e vim Não vim por mim mesmo Mas foi ele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós Senhor